Ojei, tome a minha peça Dia com dia, desespero mais e mais Mas é inútil, se pode ajudar Ninguém me pode consolar Só me irá usar a naranja Vou pintar o coração Para que sepas onde estou Sim, minha cabeça, minha amor, meu amor Vou pintar o coração Onde estou, meu filho Vem estar, desespero mais Para que sepas onde estou Vem estar, desespero mais Vem estar, desespero mais O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL